Prostos Ela quer ouro, quer poder Quer andar de joia cara É só vim pro serrão, que a boca é milhão É só vim pro serrão, que a boca é milhão Quer fazer a novinha feliz, caminha lhe dá um carro na piste As cachorras se amam, as de fora, vem pro morro Querendo ser sucessada Foi na minha treta, viu a piscina, entrou na minha sala, viu o teto solar Foi na minha treta, viu a piscina, entrou na minha sala, viu o teto solar Foi na minha treta, viu a piscina, entrou na minha sala, viu o teto solar Tá viciada na vibe de fuder ouvindo o som, fuder ouvindo o som, fuder ouvindo o som Boladão fumando verde que eu como o teu bucetão Pusetão, 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 pusetão Pusetão, 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 pusetão Eu sou mais um Vitor, Vitor era meu nome de net, pai Agora eu sou o... É só vir pro serrão, é só vir pro serrão, é só vir pro serrão, que a boca é biota E aí